Eita, é o ritmo dos Drak, não grita E aí R7? Agora foi Ei, ei, não tô nem ligando Ei, ei, R7, não tô nem ligando Achei as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Ei, 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 não tô nem ligando Ei, ei, o R7 não tá nem ligando Ele achou as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Para na minha frente, para na minha frente Eu disse para na minha frente, para na minha frente Joga essa bundona doidona de incapacente Joga essa bundona doidona de incapacente Eu disse para na minha frente Para na minha frente Eu disse para na minha frente Para na minha frente Joga essa bundona doidona de incapacente Joga essa bundona doidona de incapacente E aí R7? Agora foi Ei, 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 ei Não tô nem ligando Ei, 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 R7, não tô nem ligando Achei as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Ei, 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 não tô nem ligando Ei, ei, o R7 não tá nem ligando Ele achou as puta que tava procurando Achou as puta que tava procurando Para na minha frente Para na me frente Eu disse para na minha frente Para na minha frente Joga essa bundona Doidona de entuprecente Vai still , para na minha frente Para na me frente Para na me frente Joga essa bundona Doidona de entuprecente que vai, jogue essa bundona doidona de tu, percebe?